Bom dia! Hoje é quarta-feira. Bem-vindos a mais um encontro de oração neste dia abençoado. À medida que a semana avança, é hora de buscar a orientação divina e encontrar equilíbrio em meio às nossas responsabilidades. Juntos oferecemos nossas palavras sinceras e nossos anseios ao Altíssimo, confiante de que Ele nos guiará pelos caminhos da paz e da prosperidade. Só em Deus o homem encontra a felicidade. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus é o caminho para o Pai. Só nele encontramos a salvação e a verdadeira alegria. Deus nos criou para que fôssemos participantes de sua felicidade. Essa é uma verdade absoluta. Despertemos para esta verdade. Deus está sempre conosco. Ele nos chama e nos ajuda a procurá-lo, a conhecê-lo e amá-lo com todas as nossas forças. Jesus se oferece a nós. Se alguém tem sede, venha a mim e beba quem crê em mim. Do seu interior correrão rios de água viva. Então pergunto, estamos sempre perto de Deus? Por que Ele está sempre conosco? Vamos hoje dar a Jesus uma resposta diferente. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Repita várias vezes durante o dia. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Bom dia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória, Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde durante todo este dia, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia.